Convidamos então para participar do curso professores que atuavam com educação especial tanto na universidade como em diferentes órgãos do estado de Alagoas. Foi um momento também muito marcante para todos nós, de muita aprendizagem e todos se encantavam com o entusiasmo da professora Leia. A professora Leia contagiava todo mundo, não só para acreditar que as ideias poderiam mudar como por meio das ações comprometidas com as ideias se poderia mudar a educação. Então nós terminamos aquela oficina bastante cansada, exaustas mesmo e eu disse a ela, fique mais um dia e nós podemos descansar na praia dos franceses. Mas lá tinha um rapaz que andava de asa delta. E quando lá chegamos, com aquele sol maravilhoso, aquele mar cor de esmeralda, a professora Leia enxergou sobretudo a asa delta e resolveu andar de asa delta. E lá foi a professora Leia com o seu piloto na asa delta. Foi tudo muito bom, muito bonito, o passeio da Leia foi maravilhoso, ela desceu muito feliz, mas naquele momento nós estávamos tão descontraídas e não tínhamos levado sequer uma câmara para registrar aquele passeio. Isso está registrado em nossa memória e certamente vai nos acompanhar enquanto pudermos contar histórias. Tchau! Tchau! Tchau!